Paulo, vamos falar aqui de Passos, uma situação um pouco delicada para alguns cooperados da Casmil. Exatamente, produtores de leite lá da Casmil, Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro em Passos, eles podem ter que dividir uma dívida de mais de 90 milhões de reais. A decisão foi aprovada em Assembleia Geral. O rateio deve ser feito entre os cerca de 1.200 cooperados, um prejuízo de 75 mil reais para cada um. A dívida foi apurada em uma auditoria e a medida foi aprovada por recomendação do Conselho Fiscal. A crise da Casmil começou em 2007, quando uma investigação apurou adulteração de leite. Segundo o que foi apurado, as cooperativas adicionavam soro no leite, um subproduto da fabricação de queijo, e usavam substâncias químicas para que isso não fosse apontado em exames que mostram a qualidade do leite. Na época, 26 pessoas foram condenadas pela Justiça Federal por este caso. Bem, já em 2020, uma outra investigação apontou o desvio de pelo menos 500 mil reais. A suspeita era de que o esquema permitia que a cooperativa recebesse duas vezes por uma operação. No mesmo ano, o parecer do Conselho Fiscal indicava uma dívida de 14 milhões de reais, mas o valor real foi descoberto durante a auditoria. O rateio entre os associados cooperados deve ser feito obrigatoriamente. Entretanto, a divisão será feita de maneira retroativa dos últimos cinco anos e também em partes diferentes conforme a movimentação feita na cooperativa. Bem, Gabriela Morim, advogada da Casmil, em entrevista ao portal G1, disse que o rateio tem que ser feito obrigatoriamente. A lei determina que o presidente, na sua função, tem que fazer o rateio quando as perdas do exercício social não são supridas pelo fundo de reserva. Não são supridas pelo fundo de reserva, perdão. A cooperativa é como se fosse mesmo uma empresa em que os donos são os cooperados. As sobras, os lucros, são creditadas para cada um. E quando dá prejuízo, que seriam as perdas, elas são rateadas para todos eles. A advogada disse ainda que o rateio pode ser feito com pagamento à vista, parcelado ou mediante aquisição dos produtos que são hoje comercializados pela Casmil. Por exemplo, você vai adquirir uma tonelada de ração e um percentual da compra vai abater direto no rateio. Foi a única forma, segundo a advogada, que os conselheiros tiveram para fazer o rateio sem ter que tirar o dinheiro do bolso. Está aí situação complicada, hein, Edgar? É, realmente cooperativa é isso. Você é dono da cooperativa e é dono na alegria e na tristeza. Por isso que quando tem essas reuniões para mostrar o balanço fiscal das cooperativas, seja ela qual for, eleger novos membros da diretoria, do conselho, presidente, é sempre muito importante que todos os cooperados compareçam, saibam o que está acontecendo na sua cooperativa, cooperativa porque, fruto aí de desvio de verbas, má administração, chegou nessa situação aí.